Música Vamos amanhecer subindo, agora quero saber desta equipe Vocês estão prontos? U, u, u Vamos embora? Vem comigo, quem te conhece? Não te esqueça jamais! Vamos embora Música Em meio a madrugada, o filho do povo, acompanhado de alguns jovens Seguiram o caminho até o topo do Monte Cabeça de Velho Nós estamos aqui, já fizemos uma parte da caminhada Ainda é noite Vamos continuar a subir E muita gente aderiu à marcha pela Cabeça de Velho de madrugada E nós vamos subir Vamos continuar? Vamos Vamos continuar? Sim Então vamos embora Música É um terreno muito difícil, mas nós estamos a subir a montanha Vamos subir a montanha Vamos embora Já subimos uma parte da montanha Como foi a primeira vez, é realmente muito difícil Aqui vocês têm a vista da cidade Ainda é noite, é madrugada Vocês têm a vista da cidade Está um silêncio Incrível Nós vamos 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 É Dar Ficar calados Para vocês ouvirem o silêncio Para vocês Para vocês Perceberem O silêncio Então você só ouve O cántico dos galos Não é? Do amanhecer Porque está amanhecer Está amanhecer Depois daquele lado Depois daquele lado Como é costume As pessoas aqui fazem fogueira Pela manhã Até porque acordam muito cedo Porque muita gente Nessa zona Já é um pouco fora da cidade É uma zona rural E eles fazem fogueira E depois fazem agricultura E nós vamos continuar a subir E como vocês sabem É conhecido como um monte misterioso E nós desafiamos à noite Não porque não temos respeito por tudo aquilo que se diz Mas também porque queremos homenagear este monte que é o símbolo do Planalto Que é o símbolo do Planalto Até agora está tudo em silêncio Parece que fomos bem recebidos Fomos bem recebidos Até agora está tudo em silêncio E nós vamos continuar a subir Estamos aqui a descansar um pouco Porque é uma longa viagem É uma longa viagem Aqui no Monte Cabeça de Velho de Madrugada E já está amanhecendo Na nossa descida da cabeça do velho Logo às primeiras horas Há quem ainda estava a subir Mas esta subida Era especial De uma mamã grávida Que tinha um objetivo Muito especial A mamã não está grávida? Sim, estou Como está a subir a montanha? Queria ver um filho do povo Ah! A mamã não está a cuidar da barriga? Sim, eu deixei o Monte Ela dormiu lá Dizendo que eu quero ver O filho do povo Gabriel Júnior E saí lá Correia até que cheguei Saiu que horas? Saí às seis Às seis da manhã Estou sentado aqui em cima Sério? Sim Só veio para ver o filho do povo? Só? Sim, sim Só? Sim Muito bem Estava a ganhar um abraço Eu já desci abençoado de cima Uma mamã disse Vocês subiram iluminados Agora estão a descer Já são vitoriosos Então vou deixar um pedaço da vitória Para o bebê Né? E para a mamã Quem te conhece? Não te esquece Jamais Mamã saiu Saiu da manta Com esse frio? Sim, sim Acorreram muito mal Parabéns Parabéns Vamos descer? Vai conseguir descer? É isso São coisas do nosso povo A mamãe saiu O papá? Está lá em casa dormindo Então o que a mamãe falou? Eu disse Estou aí Ver o filho do povo Gabriel Júnior E ele? Ele disse Que você vai conseguir Subir a montanha Diz Vou tentar um pouco Porque eu que ele fez Também cara Encara Então já me encarou? Sim Sim, já vi Então é melhor me encarar aqui Olha bem na minha cara Sim Sou fofinho? Sim, és fofinho Ah, o papá vai zangar Vai zangar Quem te conhece? Não te esquece Jamais Que bonito, né? Tu teres o carinho Do teu povo Perceberes que o povo Olha, os jovens Que vocês viram aqui As pessoas que vocês viram aqui Elas estão aqui Desde as três da manhã A minha espera É incrível A espera Vieram a pé É uma coisa Muito bonita Muito obrigado Eu não mereço Mas Moçambique merece Moçambique merece Os mistérios do Monte Cabeça do Velho Estão lá Estão sempre lá Estão ao redor Estão onde nós estamos Mas são mistérios Que não se veem Com olhos físicos Mas sim Com olhos espirituais Te amo, Moçambique Te amo, Moçambique Te amo, Moçambique